Este ano de 2023 o SESC vai formar a primeira turma de para-atletas aqui em Teresina. E a gente está recebendo a Nayara Linhares, que foi uma das atletas beneficiadas já há alguns anos aí pelo SESC. E ela está aqui conosco para falar sobre os benefícios desse projeto, como é que vai ser neste ano de 2023. Boa tarde Nayara, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vindo ao Alep TV Primeira Edição. Conta para a gente qual é o objetivo do projeto neste ano de 2023. O objetivo do projeto é a gente fomentar o esporte para o Olímpico aqui no Piauí. Porque a gente precisa ter atletas para poder, quando a gente for participar de competições, ter uma equipe maior, ter uma maior representatividade aqui. Porque quando a gente vai para a competição, geralmente são poucos atletas aqui do Piauí de natação ou de qualquer outro esporte. Então, esse projeto vai ajudar muito para formar atletas e também formar as pessoas de outras maneiras, né? Porque muita gente, assim, por ter uma deficiência, acha que não pode praticar esporte. E a gente está aqui para provar que isso não é exatamente verdade. Que pode sim, que você é exemplo disso. Você está na natação há quanto tempo? Eu já vou fazer 15 anos na natação e, tipo, nesses 15 anos foi uma grande descoberta para mim. Pude me formar, pude fazer várias coisas que, assim, se não fosse o esporte, não teria conseguido dar a forma que foi. E como é que o Sesc te ajudou nisso, nessa formação, nessa tua trajetória? O que ele trouxe para você? É, facilitou bastante no processo de, nas viagens mesmo, porque o custo dessas viagens é muito caro. Sim. E a manutenção, né, de equipamentos, essas coisas assim, ajudaram bastante. E na divulgação do próprio esporte paraolímpico. Esse projeto, ele é apenas para atletas da natação? Isso, a gente está focando nos atletas para formar da natação, a primeira turma, a equipe de natação. Serão quantos para atletas que podem se inscrever, que podem participar? As vagas são 17 vagas para crianças de 11 a 19 anos. Olha só, então as crianças já podem começar aí na natação com todo o suporte do Sesc, né? Exatamente. As inscrições começaram hoje, né? Sim, as inscrições começaram hoje, vão até o dia 23. Até o dia 23. Isso. Como é que é feita as inscrições? Os interessados, eles vão se dirigir à central do Sesc, Sesc Lhotas, e com a documentação necessária, toda a documentação necessária que está no edital. E, Nayara, me diz sobre o projeto, quem for escolhido, o para-atleta que for escolhido para participar, para entrar nesse projeto, fazer parte como atleta, quais são os benefícios disso? A gente, além de ele, como é que se diz, aprender, fazer as aulas, a gente está disponibilizando uma bolsa atleta também, para ajuda de custos. E toda a estrutura do Sesc, como a piscina, os professores, e você também vai entrar como auxiliar e ajudando esses para-atletas que estão começando agora, ou que já tem uma carreira aí pela frente, mas que precisam desse apoio estrutura e logística, né? Isso, exatamente. A gente vai estar dando todo o apoio para eles nesse começo, porque o apoio é essencial, né? Tanto no começo, e eu vou estar sempre ali apoiando para o que eles precisarem. Agora, fala para mim da tua trajetória, dessa tua carreira agora de 2023, quais são os planos para esse ano, o que a Nayara vai trazer para a gente? Tem medalha aí, tem campeonato que você já esteja planejando para participar? Sim, tem o campeonato do começo do ano, que é o Norte-Nordeste. A gente já está planejando participar. Já está treinando? A gente vai começar a treinar para poder participar desse campeonato, que é o do início do ano. Sim. E eu pretendo também voltar para o brasileiro, que alguns anos atrás eu fui, fiquei em terceiro lugar, o melhor atleta do Piauí, do Brasil. E eu quero pegar esse título de volta. Ou o primeiro lugar, né? Quem sabe? O primeiro lugar também. Nayara, muito obrigado. Boa sorte para vocês nesse novo projeto. Projeto muito importante. Esperamos aí que consiga esses 17 para-atletas aí, para que a gente possa conseguir trazer mais medalhas aqui para o nosso estado, tá? Obrigada. Eu que agradeço o espaço para a gente estar divulgando esse projeto maravilhoso. Boa tarde para você. Obrigada. 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 Obrigada.